e vir aqui e aí 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 e para fazer a gente precisa catar como isso não estou vou colocar isso aqui em baixo para poder conseguir aqui o 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 É isso aí. Não, 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 não. O que é que está acontecendo? Ai, meu Deus, meu Deus. Não vai lá. Não vai lá. Se for não vir, é por favor morro. A com a moda manteira. como um monte de coisa aqui. Não vai lá. Não vai lá. Eu já ouviço uma vida. Eu estou com essa vida. Eu acho que não vai lá. os hospitais quem sabe fazer geladeiro a gente faltou alguma coisinha aqui e aí e aí gente vou fazer outro vídeo se esse vídeo é muito like muito like se vocês não derem muito like eu não vou fazer mais vídeos entendido pessoal tchau Pessoal E esse foi o vídeo Ontem outro vídeo Então deixe a meta de likes Onde que vocês quiserem Só por aí